E olha diferente Me abraça e não sinto seu calor Sozinha então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você Bela página de um velho livro Não vou Mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar De volta a alegria que soltou Da minha mão Você E o céu que se abriu pra gente se amar E o céu que se abriu pra gente se amar E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente E o céu que se abriu pra gente se amar E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós